Olá pessoal, eu sou Danilo Pinheiro, eu vou gravar para vocês um vídeo agora de finalização do nosso script dpCopySkin. Na verdade, esse script a gente já publicou, já fez toda a parte dele de apresentação e tudo mais, já está até na internet, mas como eu fui usar ele na prática, em produção, realmente num projeto, eu vi que ele estava sem funcionar. Então, esse vídeo vai ser de correções do que a gente criou nele que não está funcionando. Então, a gente vai fazer algumas pequenas correções e eu vou apresentar para vocês como que a gente vai descobrindo os problemas. Então, realmente esse vídeo é uma finalização da nossa série de vídeos tutoriais do dpCopySkin, que a gente integrou ele no dpAutoRigSystem e etc. Vamos lá, então o que a gente tem de problemas aqui? Quando eu fui usar ele em produção, aí eu dei load no script e de repente, ele não apareceu aqui. Então, eu falei, puxa, a gente já até publicou esse script e ele não está aparecendo mais aqui na lista. E eu pensei, bom, vamos tentar descobrir o que é, porque eu não mudei nada no script e apenas acrescentei alguns comentários. Aí, se a gente for ver aqui no script editor, o que está dizendo aqui é que ele não consegue dar load na extensão aqui do dpCopySkin, porque tem um erro de identação, um bloco dele não está identado. Aí, ele já disse aqui para a gente na linha 26, tá? Aqui, ó. Na linha 26, ele já reportou para a gente onde que está o problema. Então, eu fui lá na linha 26, vamos tentar descobrir o que é na linha 26, e corrigir rapidamente aqui, que é nessa identação que deveria estar dentro da definição. Então, a gente comentou ele no lugar errado, então, corrigindo essa identação certa, para tudo ficar dentro do mesmo bloco de identação da função, já vai funcionar. Aí, eu peguei, alterei isso aqui também, acrescentando uma identação. Se a gente salvar, ele vai dar reload e vai abrir o script aqui novamente para a gente, do jeito que a gente precisa, sem erro nenhum, tá? Excelente. Então, agora, a gente já não está mais trabalhando com a versão 3.01, porque a gente já começou a alterar o autorrig para a versão 3.02. Então, a primeira coisa da prática que a gente faz é alterar a versão aqui do autorrig para 2. Então, a gente vai publicá-la novamente, vou salvar com essa alteração. Mas não foi só esse o problema. Então, aqui, ó. Antes, eu vou alterar aqui também a nossa versão do script, tá? Vai ser 1.1, ó. Ótimo. Então, não foi só esse o problema. O problema que eu encontrei é assim, ó. Quando eu quis pegar um objeto que já tinha, por exemplo, aqui, o Head Mesh, ele já tinha, por exemplo, aqui, uma Let's, o Skin Cluster e também o Blend Shape. Então, ele não tinha só o Skin Cluster, igual a gente fez na nossa produção do braço para o relógio, por exemplo. Então, eu queria, por exemplo, transferir o Skin Cluster para a sobrancelha. Eu vou fazer de teste aqui para a gente ver. Eu vou deletar o histórico dela. E eu tentei transferir dela para as sobrancelhas, por exemplo, e eu não consegui com a nossa ferramenta. Porque ele falou aqui, tem um erro aqui, olha, None Type Object. Ele não consegue interar em cima de um objeto em None. Então, em algum lugar, ele está dando esse erro de None. Que é exatamente na linha 38 aqui, ó. Então, a gente vai lá ver onde que está a linha 38 para descobrir esse problema. A 38 é essa daqui, ó. Então, ele não consegue encontrar um List Connection que tenha o Type Skin Cluster, tá? Então, esse foi o problema que a gente vai precisar corrigir agora, que é o bug para ele voltar a funcionar o script. Quando a gente tem um Node que tenha mais do que um Skin Cluster, tem outras coisas. Por quê? Porque aqui ele está listando a conexão direta. Ou seja, quem está entrando como o último deformador no nosso shape, é o Skin Cluster. Se for, aí ele vai funcionar. Mas se não for o Skin Cluster, se for uma Let's, se for um outro Deformer, aí ele não vai conseguir dar sequência no script. Ele trava aqui porque ele não consegue encontrar o Skin Cluster para frente do List Connection, tá? Ele não conta. Então, como ele não retorna nada, ele não consegue pegar esse zero aqui. Então, ele fala, olha, do non eu não consigo tirar o item 1, o item 1, que é o index 0. Então, esse foi o probleminha. A gente vai, então, transformar essa função em uma coisa mais amigável para a gente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa parte aqui, ó. Eu vou interagir, eu vou interagir não, como que se diz, eu vou buscar o Skin Cluster. Se existe o Skin Cluster nesse shape, eu vou buscar ele na lista de históricos. Eu acho que vai ser mais fácil para a gente poder saber o que é que tem aí, tá? Então, porque o List Connection, ele não dá para a gente o histórico de todas as conexões. Ele só pega a última conexão, tá? Então, a gente precisa fazer essa alteraçãozinha. Basicamente, o que a gente vai fazer, então, vai ser criar uma nova função aqui. Eu vou chamar ela de def. Aqui, ó. Def. Dp. Check. Skin Cluster. Tá? Ele vai receber o self, que normalmente é o que a gente precisa mesmo. Ele também vai receber o shape. O shape list. E também eu posso passar para ele os argumentos e ele se vira depois com o que vier, tá? Então, novamente, eu vou identar aqui exatamente onde a gente precisa. Vou copiar. Vou dizer o que é que essa função vai criar. Essa função, ela vai, ó. Verify. Ele vai verificar, basicamente, ele vai verificar se tem um Skin Cluster e retorna sim. Se tiver um Skin Cluster e retorna não, se não tiver o Skin Cluster, né? É true ou false, tá? Então, verify. If there's a Skin Cluster node in the list of this shape. If there's a Skin Cluster node in the list of this shape. E aí ele vai dizer assim, ó. Return true. If yes. Return false. If no. Então, a gente vai agora simplesmente criar um sistema de verificar se o shape list aqui, ó. Que a gente já recebe, ó. Aqui a gente já pode chamar a função bem aqui, ó. Eu acho que já vai ser bom aqui, ó. Self. Dp. Vamos copiar ela aqui. Aqui, ó. Opa. Isso. Agora a gente passa aqui pra ele o shape list, tá? Então, toda essa parte aqui, ó. A gente já pode passar ela como uma verificação, ó. Ela vai entrar exatamente aqui, ó. Toda essa parte. Então, a gente pode tirar. Aqui. E passar pra cá. A gente volta com a identação. Isso. Ele já tá verificando se tem um shape list. Se tiver o shape list, ele chama a nossa função. Né? E a nossa função vai fazer essa parte aqui, ó. If shape node. In shape list. For shape node. Pra cada um dos shape nodes, ele vai verificar se tem um orange. Se não tiver o orange, ele vai começar a tratar. Tá? E... Vamos lá. O que que ele diz aqui, ó. Verifica se tem o primeiro item selecionado. Excelente. Então, isso aqui a gente pode passar esse comentário aqui pra cima. Que é a verificação que a gente vai fazer usando essa função, tá? Aí. O skin cluster node, ele vai, em vez de usar o list... Ah... List connections. A gente vai mudar um pouquinho isso daqui, ó. A gente vai listar o histórico. Então, aqui, ó. List list. Vai ser o list history. Ok. E esse aqui vai ser o shape node mesmo. E ele vai listar toda o nosso histórico. Beleza. Aí, se ele tiver um... Um list list. Ou seja, se ele tiver alguma coisa no histórico desse shape, a gente vai passar por cada um dos itens. Então, aqui, ó. If list list. Aí, for... É... List item. In list list. Aí, agora a gente vai tratar esses... Esses itens aqui do... Do histórico, tá? Agora, a gente pode fazer uma verificação. Se ele é do tipo type. Do tipo daily type. É do tipo skin cluster, por exemplo. Então, se ele quiser... Dizer assim, por exemplo... If command point... Como que é que a gente vê? Object type. Object type. Pode ficar assim, tá? If object type restating... Equal equal skin cluster... Então, ele vai verificar se ele tem um histórico desse tipo skin cluster. Se sim, ele vai retornar... É... True. Se não, ele vai sair lá no final. No final de tudo, ele vai retornar false. Ele só vai entrar nesse retorno false... Se ele não passar no retorno true. E o momento em que ele chegar no retorno true, ele pode cortar esse loop e sair como true. Então, a saída dessa função nossa vai ser true ou false. A gente pode testar ela aqui, por exemplo... Vamos salvar. A gente vai testar ela aqui como, por exemplo, true ou false. Exatamente aqui, ó. Vamos ver assim, ó. Vamos dizer... Check skin... Check skin... Check skin. Se tiver... Eu vou retornando true... Aí, quer dizer que tem skin... Cluster... E... É... Ele pode rodar o código. Eu acho que isso deve funcionar. A gente vai fazer agora o teste. Vamos salvar. E ver se ele vai funcionar mesmo, tá? É... Vamos lá. Vamos abrir de novo o nosso script. Aqui tá o nosso copy skin. Eu vou deletar o histórico... Ah, já tá deletado o histórico deles. Então, a gente vai agora fazer o teste de copiar para o leftBrawl, por exemplo. Copy skin. Conseguiu. Ah, não. Conseguiu copiar o... Para o leftBrawl. Excelente. Agora, vamos fazer o teste o inverso. O teste que ele não vai funcionar. Porque aqui ele funcionou. Certinho. É... Copiar de skin from headMatch to leftBrawMatch. Ok. Excelente. Desculpa. Então, a gente deve ter conseguido corrigir o script. Agora, eu vou testar ele. Ver se ele não tem nenhum outro problema. Por exemplo... Copiar de uma mesh. Que não tem skin cluster. Aqui, ó. Ela tá limpa. Eu vou copiar dela para uma cópia dela mesmo, por exemplo. Não tem problema. Mas é só que ela não tem mesh. De nada para encontrar na lista do histórico. Então, a gente pode copy skin nela. E ele não foi. Aqui, ó. Copy skin. Ele não foi. Ótimo. Então, a gente tem que acertar agora. Por que que ele não tá dizendo para a gente que ele não controla o skin cluster. Então, algum else aqui não tá bom, ó. Ah... Not skin cluster found. Bom, ele só vai entrar aqui se ele tiver o skin. Então, essa identação desse else pode ir para trás. Porque se ele não tiver o check skin, aí ele não entra aqui, tá? Vamos ver de novo. A gente consegue fazer isso. É... Printar para a gente o erro aqui, ó. Ok. There is an skin cluster in the first selected geometry. Excelente. Então, aqui a gente conseguiu corrigir o script. Eu vou testar mais esse script em produção. Eu acho que ele agora já tá funcionando. Vou fazer o último teste agora, por exemplo. Então, é... Da cabeça copiando para o... A cabeça copiando para os... A cabeça copiando para os nossos... É... Sobrancelhas, tá? Então, aqui a gente... Reload o nosso script. Da cabeça para as sobrancelhas. A sobrancelha tem skin cluster? Não. Estão limpas. Então, dá para fazer certinho, ó. Da cabeça para o skin cluster. Tá bom ver se ele acha. Copy skin, copiado. Perfeito. Vamos ver. Skin aqui, tá bom. Skin aqui, tá bom. Então, era essa mesmo a verificação que a gente precisava fazer. E lembrando que se a gente quisesse fazer de uma maneira mais sucinta, menos elaborada, a gente poderia simplesmente colocar um try accept. E se ele não encontra o skin cluster, quando ele roda o comando do skin cluster, aí ele simplesmente vai passar e retornar zero, ele vai entrar no erro, tá? Mas a gente quis fazer uma coisa mais elaborada, melhor para a gente aprender um pouquinho mais. E está aí a solução que a gente fez para essa checagem do skin cluster. E se ele tiver outros novos de conexões, então lembrando que a gente mudou o comando. A gente não lista mais as conexões. A gente lista o histórico e passa em cada um dos itens do histórico, verificando se esse item é do tipo skin cluster. Se for, retorna ok. Podemos dar sequência ao processo e ele vai continuar a criação do script. Então, essa foi a atualização que a gente vai fazer, então, para o CP Copy Skin Version 1.1, tá? Me desculpa pelo erro, a gente acaba em desenvolvimento. A gente tem sempre muito isso mesmo. Tem que testar em produção, é bom para vocês verem na prática, sim, que a gente não consegue fazer tudo de uma vez. E aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo, corrigindo. Essa foi, então, a nossa correção que a gente fez para o nosso script de DP Copy Skin. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, valeu!